A Tibaia TV, fazemos tudo por você. 24 de março, terça-feira, meio-dia. E como previa o bruxo, o dia em que a Terra parou, infelizmente chegou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa, ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. O dia em que a Terra parou, No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou E nas igrejas nenhum sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis também não estavam lá E os fiéis não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre também não tava lá E o aluno não saiu pra estudar Pois sabiam que o professor também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou